Boa tarde pra você que está ligado aqui no estádio Taquarão, na cidade de Taquaritinga. Vai rolar a bola daqui a pouquinho aqui entre Taquaritinga e Francana. Já pita o árbitro, rola a bola aqui no Taquarão. Vem tocando a bola o time ali de Francana. Vem jogando a Francana. Ali no contra-ataque, deu o passo aqui na esquerda. Encarou ali a zaga, pegou, passou, entrou na área, já deu o passe. Pegou, sobrou, pintou o gol. Gol da Francana. Abre o placar aqui no estádio de Taquarão, na cidade de Taquaritinga. Juan Kevin, abre o placar aqui no Taquarão, fazendo um a zero em cima dos donos da casa. Vem Taquaritinga ali pela esquerda. Pegou, fez o passo aqui no meio. Pegou, sobrou, chutou pro gol. Pegou, espalma o goleiro da Francana. Tira de lá a zaga, manda pra escanteio. Um grande... Vai bater o escanteio, o time de Taquaritinga. Pegou, bateu a bola, vou na área. Olha o toque de cabeça, tira a zaga de cima da linha do gol. E vai começar o segundo tempo. Vai tocar na bola o time da casa. O time de Taquaritinga que vai perdendo por um a zero. Já toca na bola, começa o segundo tempo. Um a zero no placar para a Francana. Vem o time do Francana. Tocou aqui mais na direita. Ali na intermediária, vem carregando a bola. Pegou, arriscou de longe. Golaço! Gol! Golaço da Francana! Arriscou no meio da rua. E cobreu o goleiro lá no canto direito. Vai bater a lateral ali o time de Taquaritinga. Pegou, jogou a bola lá na área. Pegou nas costas do jogador do Francana. Falhou o goleiro. Gol! Do Taquaritinga! Diminui no placar do dois para o Francana. Um para o Taquaritinga!